Vendo assim, circulando por avenidas movimentadas da capital e até entrando em comércios, eles não chamam a atenção. São discretos. Mas esses motociclistas em destaque são na verdade colombianos, membros de uma perigosa organização criminosa, que vem aterrorizando pequenos comerciantes de Goiânia e cidades vizinhas. Essa delegada que prendeu um dos membros da quadrilha na semana passada, confirma. Os colombianos ligados à organização criminosa são perigosos e violentos. Nós pegamos ali a pontinha do iceberg. Eu acredito que é um esquema bem elaborado, uma verdadeira máfia atuando aqui na nossa capital e organizada, com tarefas estabelecidas, com aplicativos, com rotas estipuladas. Para entender como age a quadrilha de agiotas colombianos, conversamos com vários comerciantes, policiais e até integrantes do grupo. A máfia colombiana, como é conhecida, age em Goiás há pelo menos oito anos. Mas por causa da crise econômica no Brasil, a atuação dos colombianos se intensificou nos últimos meses. Esse homem, que conhece bem o funcionamento da quadrilha, admite que mais de mil colombianos estão ligados ao esquema aqui em Goiás. Sempre que eu tratei com eles, foram colombianos que me atenderam, que me receberam, que me atenderam no telefone, também foram colombianos. Hoje em dia já existem brasileiros envolvidos no esquema. Mas os cabeças, com certeza, são colombianos. Agora, aumentou a atuação deles nos últimos anos? Até devido à crise que está ocorrendo no país, na nossa cidade, com certeza aumentou bastante. Antigamente era bem escasso, hoje em dia todas as regiões de Goiânia, Aparecida, já tem a atuação desse pessoal que faz esse empréstimo com pagamentos diários. Quais são as regiões que eles mais atuam aqui na região metropolitana? As regiões que eu tenho conhecimento que eles mais atuam é na região Vila Alzira, Cruzeiro do Sul, a região da Canaã é muito solicitada por eles, Novo Horizonte também, a região do Garavelo, na Avenida Igualdade, em peso, 70% já fez empréstimo com os colombianos. Quantos colombianos estão agindo aqui em Goiás, na sua opinião? Por volta de uns 1.500 colombianos aqui. Isso tudo? Sim, posso afirmar. Como é que eles se dividem? Eles têm uma total organização quanto a isso. Eles têm um cabeça aqui de cada região, eles são divididos por região, eles têm horários marcados, horários específicos de fazer cobranças, eles têm rotas, eles têm até sistema de aplicativos para poder fazer esse tipo de rota, então eles são bem organizados nesse sentido. A máfia colombiana, também conhecida de a máfia dos gringos, empresta dinheiro a juros abusivos para pequenos comerciantes. Eles preferem comércios mais afastados dos grandes centros, como lojas de peças usadas, lojas de roupas e calçados, restaurantes, panificadoras e lanchonetes de bairros da periferia. Esse comerciante da região leste de Goiânia é uma das vítimas da quadrilha. Ele pegou R$ 500,00 emprestado com os colombianos. O valor foi dividido em 20 parcelas de R$ 36,00. Em 20 dias, ele pagou quase 50% de juros. Pego R$ 500,00, aí eu tenho que pagar R$ 36,00 por dia. Porque dá em 20 dias pagando R$ 36,00, dá R$ 720,00 em 20 dias. O juro já é alto. Aí é todo dia, todo dia. Todo dia o colombiano passa para receber, tinha uma mesada ali. Isso, chega e tem a hora certa. Ele chegou, tinha que entrar na mão. Se ficar um minuto lá, ele vai embora. Quem atrasa as parcelas do empréstimo, sofre punições. Sob ameaças, são obrigados a pagar valores elevados. Se você atrasar 3 dias, olha que você quitar sua fichinha com ele, que é 20 dias, que é R$ 36,00. Aí ele fala assim, agora você está devendo R$ 10,00 para nós. Aí o caboclo fala assim, devendo o quê? Já te paguei os 20, que deu R$ 720, estou te pagando R$ 220,00 de juros. Aí você não quer saber, é o controle nosso. Aí vira uma bola de neve. Aí o cara não aguenta mais, aí o cara já não aguenta mais. Aí o que acontece? Já está na mão dele. O que você tem que fazer é o seguinte, ou você paga, ou você tira o seu comércio e vai embora. Tem que ser do dia para o outro. Para atrair os clientes, os integrantes da quadrilha dos colombianos passam nos comércios distribuindo panfletos como esse aqui. Prometendo o empréstimo com muita facilidade, sem consulta ao SPC ou Serasa, sem nenhum documento para garantir o empréstimo. Aqui eles prometem diminuir burocracia e facilitar a vida do comerciante. Eles preferem avenidas cheias de comércio como essa aqui na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. A situação é tão fácil que basta o comerciante ligar nos telefones que estão aqui no panfleto, solicitar o empréstimo, dizer o valor e mandar o localizador. Que em pouco tempo, um motoqueiro ligado à quadrilha aparece no comércio trazendo dinheiro. O que os comerciantes não sabem é que ao contrair esses empréstimos, eles acabam entrando num negócio perigoso. A atuação dos gringos, ou da máfia colombiana, veio a público na semana passada. Quando uma comerciante da capital, cansada das ameaças feitas pela quadrilha, decidiu procurar a polícia. O colombiano Andréas Osório Agudelo foi preso em flagrante no centro de Goiânia. A delegada que investigou o agiota conta que a máfia colombiana transformou a vida da comerciante num verdadeiro inferno. Eles atuam com bastante intimidação da vítima, no sentido assim de a pessoa fica praticamente refém daquele pagamento diário. Tem que encontrar a tal hora, tem que passar o dinheiro até tal hora, senão eu vou na sua casa, faz ameaça grave, né? E a vítima passa a viver com medo. Como é que começou essa relação da vítima com essa quadrilha? Começou com um empréstimo singelo de mil reais para pagamento diário. E após ela renovar esse empréstimo, esse cartão mais uma vez, as pessoas conhecidas dela que tomavam empréstimos desse indivíduo colombiano, passaram a ficar sob a responsabilidade dela e ela foi sendo cobrada cada vez mais da inadimplência, de outros colegas, outros amigos e sofreram ameaça a si, a sua pessoa e também a criança, né? Ela tem um filho pequeno. Ela chegou a pagar quanto para a quadrilha? Ela, de junho que começaram os empréstimos até a data do flagrante, ela já tinha pago mais de 30 mil reais. E não sabia o valor que ainda estava devendo? Sim, ela chegou a perguntar para ele qual o valor total da minha dívida, quanto eu ainda tenho que te pagar, vamos resolver, eu quero acabar com isso. Ela já tinha largado a faculdade, já não conseguia mais estudar, não conseguia mais exercer suas atividades habituais, refém daquela intimidação, daquela ameaça. E ele nunca dizia o valor, ou seja, a dívida nunca acabava, né? Esses cartões de visita, distribuídos pelos colombianos, também mostram como eles divulgam o negócio criminoso. Nos cartões, eles prometem crédito rápido e sem burocracia, sem consulta ao SPC e Serasa e sem fiador. Em quase todos os cartões, eles informam que o único requisito é ser proprietário de loja. No verso dos cartões, eles colocam o valor do empréstimo, o número de parcelas e o valor que deverá ser pago todos os dias. O recolhimento do dinheiro nos comércios é feito todos os dias pelos motociclistas colombianos, sempre por volta das 11 horas da manhã ou às 2 da tarde. A nosso pedido, esse comerciante de Aparecida de Goiânia ligou para os telefones que aparecem nos cartões. Todas as ligações foram atendidas por colombianos, que falam o português com muita dificuldade. Estava precisando de um dinheiro. Sim. Eu queria arrumar 1.500, tem jeito? É muito bom. Ah, aí como é que eu faço? Manda o endereço, como é que eu faço? Sim, é no WhatsApp. Certo, então. Vamos mandar mais tarde, então. Obrigado. Bom dia. A Máfia colombiana dividiu as cidades e bairros em rotas. Cada equipe atende uma rua ou região. Normalmente, quem entrega o dinheiro para os comerciantes não são os mesmos que recebem as parcelas. Eles têm até aplicativos em espanhol para controlar os pagamentos. A quadrilha é bem organizada. Um grupo faz empréstimos para pequenos comerciantes, de valores que variam de R$ 100 a R$ 3 mil. Uma outra equipe atende clientes com valores maiores, de R$ 50 a R$ 100 mil. Quem atrasa as parcelas ou deixa de pagar o empréstimo enfrenta a fúria dos colombianos. Se dizendo, guerrilheiros, eles fazem ameaças. Tomam carros, casas e até eletroeletrônicos dos comerciantes. Há relatos até de assassinatos praticados pelos integrantes da máfia. Se você não fizer o pagamento de forma alguma, infelizmente, eles têm pessoas que acabam agindo de forma mais brutal. Chega a matar a pessoa por não fazer o pagamento da dívida. Eles matam quem não paga a dívida? Matam quem não paga a dívida. Agora, eles fazem muitas ameaças durante as cobranças? Como é que eles agem para receber esses valores? Eles fazem muita ameaça. Eles ligam para você de forma constante. Como você não entende muito o que eles estão falando, se torna mais opressor ainda. Você fica com mais medo. Então, é muito complicado mesmo essa situação. A Colômbia é o seguinte. Você já viu falar, Colômbia, que não paga o que acontece? Pois é. Nós temos um grupo aí, o seguinte, ele vem e eles matam mesmo. Entendeu? Mata por pouquinha coisa. Nós não aceitamos nenhum prejuízo de nenhum centavo. Nesse tipo de negócio, não existe documento, contratos, cheques ou notas promissórias. Tudo é feito sem nenhuma garantia. Através desses pequenos cartões amarelos, a máfia colombiana controla os pagamentos diários. Cada rubrica ou letra no cartão representa uma parcela paga à quadrilha. Esse homem, que conhece todo o funcionamento da quadrilha, diz que por estarem no Brasil com visto de turista, os colombianos estão recrutando brasileiros para participar do esquema criminoso. O homem diz ainda que um grupo de hackers estaria desviando dinheiro de contas bancárias, de correntistas, para financiar a quadrilha comandada pelos colombianos. Como movimentam muito dinheiro, os colombianos estariam usando vários comércios para lavar o lucro obtido com os empréstimos. Essa boate, que fica na região dos motéis de Aparecida de Goiânia, teria sido adquirida para legalizar parte do dinheiro do crime. Mas a quadrilha estaria usando outros negócios para não chamar a atenção das autoridades. Esse dinheiro é lavado de várias formas. Ele é lavado com boates, ele é lavado com restaurantes, com até empresas de grande porte, aqui em Goiânia, que as pessoas nem imaginam que é uma lavagem de dinheiro, eles estão atuando. O dinheiro que eles ganham com os juros, eles utilizam empresas para justificar esse faturamento? Exatamente. Até como eles estão aqui no Brasil de forma ilegal, já passou o período de visitação, eles têm que fazer com que esse dinheiro se torne limpo, até para eles conseguirem usufruir desse dinheiro. Eles atuam de uma forma bem discreta, não ostentam, andam mal vestidos, com motos velhas, porém, nas costas disso, eles têm caminhonetes de luxo, eles têm barcos de luxo, então eles precisam lavar esse dinheiro para poder conseguir fazer a movimentação. Muitos comerciantes tiveram que fechar as portas por causa das ameaças de morte ou foram obrigados a entregar todo o patrimônio para a máfia colombiana. Eles chegam no seu comércio, eles fotografam os itens que você tem exposto, como eles exigem um comprovante de endereço, caso você não paga, eles vão na sua residência, enquanto você está sendo recebido, conversando com um integrante, o outro já vai entrando na sua casa, já vai andando nos cômodos, então eles atuam dessa forma, é uma forma que você se sente com medo e é forçado a fazer o pagamento. Agora, se você de forma alguma fizer o pagamento, eles também pegam os bens, por isso que eles fazem as fotografias, eles podem estar pegando eletrodomésticos da sua loja ou da sua residência como forma de pagamento. Ó, eu conheço um cara do Alanchonete que virou uma bola de neve, o cara não aguentou não, e o cara tem que mudar da noite para o dia, porque eles estavam em cima do cara, ficando um cara doido, aí o cara mudou com medo. Um, outro também que eu conheci, meu açougueiro também, coitado, virou uma bola de neve também, falou para eles, não, pelo amor de Deus, né, eu estou aqui, tem 15 anos estou nesse ponto aqui, eu vou pagar os seis, agora não dá, eles não querem saber, eles não querem saber se você está passando dificuldade, não tem, eles querem o dinheiro naquela hora lá. Aí eles falam, deixa eu para o senhor, amanhã nós vêm buscar e não sei o que vai acontecer, ou dinheiro ou qualquer coisa, nós não saímos, nós não tomamos prejuízo. Aí o que acontece? O cara pega e muda. A organização da quadrilha surpreendeu a delegada, que prendeu um dos integrantes. É muito importante que as pessoas procurem a polícia civil, façam o registro das ocorrências, para nós encaminharmos uma investigação profunda sobre esse caso e não deixar que essa máfia se estabeleça aqui na nossa capital. Aplausos 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 Aplausos